Música Condenado na Operação Lava Jato, o ex-deputado federal André Vargas não poderá parcelar a multa imposta na condenação. O pedido foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou também a progressão do regime para o ex-parlamentar. A defesa do ex-deputado entrou com uma liminar aqui no STJ, onde pediu o parcelamento da multa e a progressão para o regime semiaberto. André Vargas foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato em 2015, a 14 anos e 4 meses de prisão, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A sentença estabeleceu ainda o pagamento de multa de R$ 1,1 milhão. Desse total, teriam sido depositados em juízo R$ 957 mil. Na Justiça, foi pedido o parcelamento do restante do valor em 30 vezes, junto com a progressão do regime. O pedido foi feito diretamente no STJ, porque, segundo a defesa, o juiz estadual, que deveria decidir acerca do benefício, estaria demorando muito. A liminar foi analisada pela presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que indeferiu o pedido. De acordo com a ministra, a súmula 192 do tribunal estabelece que, nos casos de sentenciados pela Justiça Federal recolhidos em estabelecimentos estaduais, compete ao juízo das execuções penais do Estado a análise das questões relacionadas à progressão de regime. Laurita Vaz afirmou em sua decisão que o exame pelo STJ, de matéria ainda não analisada pelas instâncias de origem, implicaria vedada supressão de instância.